Muitos jogos foram lançados ao longo dos últimos anos. Alguns seguiram padrões e outros já ditaram tendências. Alguns foram simplesmente à frente do seu tempo. Nesse vídeo eu trago para vocês uma lista com 10 jogos que trouxeram grandes inovações e consequentemente acabaram transformando a indústria dos videogames como um todo. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? E estamos aqui para mais um vídeo dessa vez top 10 jogos que eram à frente do seu tempo, simplesmente isso. Vamos lá, antes de você ver essa lista aqui, de você ver os jogos, comenta para mim. Na sua opinião, qual game você jogou que estava à frente do seu tempo? Pode ser um jogo que você jogou recentemente, há muito tempo, muitos anos. Quem sabe ele aparece nessa lista, se não, quem sabe a gente colhe ele para uma futura lista desse tempo. Espero você. Space Invaders. Hoje em dia é difícil de imaginar o qual Space Invaders foi revolucionário. Imaginem, um simples jogo de navinha onde a gente tem que impedir alienígenas de chegar até você. Bom, pode até ser difícil de imaginar, mas esse jogo introduziu muitas coisas que com o tempo se tornaria padrão, entenderam? Elementos como o registro das notas mais altas dos jogadores, uma curva de dificuldade, deixando os inimigos mais rápidos conforme você vai eliminando os alienígenas. A música também vai ficando mais intensa conforme a gente vai avançando. Tudo isso pode parecer simples hoje em dia, mas nos anos 70 era revolucionário. Não é de se estranhar que Space Invaders é considerado um dos maiores jogos da história. Silent Hill. O primeiro Silent Hill fez muito bem em aproveitar das limitações do console para trazer algo inovador. Silent Hill tem algumas diferenças cruciais do seu principal concorrente, Resident Evil, pelo menos quando falamos do seu primeiro jogo. Isso porque, enquanto Resident Evil usava câmeras fixas e cenários pré-renderizados naquela época, Silent Hill já apresentava uma espécie de mini mundo aberto, com a possibilidade de manipular a câmera e poder transitar praticamente na direção que você quiser. Fora isso, a atmosfera do jogo era macabra. Não bastava os inimigos serem assustadores, você não podia dar um passo adiante sem saber se um monstro ia aparecer ou não. A trilha sonora também ajudava a manter aquele clima tenso. A névoa, que foi usada como artifício para maquiar as imperfeições técnicas do jogo, se tornou uma característica da saga que ajudou a deixar o ambiente ainda mais aterrorizante. Tudo isso numa época onde jogos desse tipo simplesmente não existiam. Ultima Underworld. A franquia Ultima foi uma das precursoras do RPG moderno. Foi inspiração de muitos jogos atuais, como o próprio Final Fantasy. Ultima Underworld é um dos seus mais famosos spin-offs, galera. Um RPG dungeon crawling em primeira pessoa. A princípio, nenhuma novidade. Jogos mais antigos, jogos como Wizardry e The Bird's Tale também faziam isso. O diferencial de Ultima Underworld é que ele possui gráficos 100% 3D. Nessa época isso era raríssimo. O que os jogos faziam quando apresentavam gameplays em primeira pessoa eram sprites que simulavam o 3D. Mas esse aqui realmente nos colocava num ambiente tridimensional mesmo que arcaico hoje em dia. Algo que se tornaria padrão e cada vez mais comum nos jogos posteriores. Metal Gear Solid Se tem uma coisa que Metal Gear Solid inovou, com certeza foi na forma de se contar histórias dentro de um videogame. A franquia Metal Gear já apresentava histórias inovadoras e complexas, mesmo nos dois jogos originais do MSX2. Faz tempo, hein? Mas o Metal Gear Solid não só inovou a forma de se desenvolver uma narrativa, como foi basicamente o primeiro jogo a ter cenas cinematográficas sem usar CGI. Tudo aquilo era o gráfico do próprio jogo, sem estilização nem nada. Era tudo renderizado em tempo real, galera. Dublagem profissional e uma dramaturgia que praticamente não existia naquela época. Metal Gear Solid provou que esse tipo de coisa é possível mesmo num hardware limitado como o do PS1. Claro que muitos outros jogos seguiram essa tendência a partir daí. Final Fantasy 7 A franquia Final Fantasy já era considerada revolucionária por si só. Uma referência para o gênero de JRPG. Quando chegou no Final Fantasy 7, a indústria de RPG japonês nunca mais voltou a ser a mesma. Isso porque o game não só revolucionou mostrando um jogo de RPG 100% 3D, como apresentou toda uma ambientação atmosférica, história densa, extremamente detalhada e personagens carismáticos. A sequência inicial do game, que é toda ambientada em Midgar, é totalmente imersiva. Surpreendeu ainda mais quando a gente descobriu que aquilo era só o início do jogo. Depois disso, tínhamos todo mundo para explorar. O Final Fantasy 7 conseguiu mostrar ao mundo o que o PS1 consegue fazer com o JRPG. Bom, a partir daí, várias outras obras-primas semelhantes surgiram. Star Fox Imagina você jogando um Super Nintendo, coloca um cartucho e dá de cara com um jogo 100% 3D. Pois é, é exatamente isso que vimos ao jogar o primeiro Star Fox. O jogo conseguiu ser um game 3D rodando no jogo do Super Nintendo, um console que não parecia rodar um jogo do tipo. Outros jogos 3D também rodaram em consoles semelhantes, como foi o caso do Virtual Racing no Mega Drive. Mas o Star Fox chamou bastante atenção por conta do seu dinamismo, além de várias coisas acontecendo na tela. Agora galera, claro, hoje em dia esse jogo é extremamente simples, mas na época era revolucionário. Se bem que às vezes eu coloco o Star Fox do Super Nintendo aqui para jogar e me divirto muito até hoje. DOOM O primeiro jogo FPS foi o Wolfenstein 3D, mas foi em DOOM que o gênero ganhou força. O que destaca DOOM em comparação ao Wolfenstein é principalmente o seu dinamismo e, claro, a violência gráfica. DOOM era dinâmico, rápido, visceral. Uma trilha sonora que empolgava a câmera em primeira pessoa e deixava tudo mais imersivo. Para muitos, a era dos games no PC pode muito bem ser dividida entre antes e depois de DOOM, para vocês terem uma noção. A partir daí, muitos outros jogos tentaram simular esse sucesso. DOOM até hoje é um fenômeno. DRIVER Muitos acreditam que GTA 3 revolucionou os games em mundo aberto. De fato, ele revolucionou. Mas talvez o GTA 3 não seria o que é hoje se não fosse o DRIVER. O primeiro DRIVER foi basicamente o primeiro game em mundo aberto 3D. A possibilidade de dirigir pela cidade livremente era algo inédito. O termo mundo aberto, para vocês terem uma noção, nem existia na época. Muitos, inclusive, chamavam DRIVER de jogo de corrida só porque você andava de carro nele. Por mais que a gente tenha várias missões lá envolvendo limites de tempo, o jogo nunca teve corridas. DRIVER 2 inovou ainda mais, incluindo a possibilidade de sair do veículo. Claro, GTA 3 com certeza elevou esse estilo de game para outro patamar. Mas foi com DRIVER que isso realmente surgiu. SKYREN The Elder Scrolls sempre foi algo de outro mundo. Mas Skyrim consegue ser referência até hoje no quesito de RPG ocidental em mundo aberto. Sim, mesmo mais de 10 anos depois, Skyrim ainda é referência galera. Não dá pra negar. E digo pra vocês, não só na gameplay e no mundo aberto, mas também no mundo vivo. Diversidade de ambientação, quantidade exorbitante de sidequests, possibilidade de modificar o jogo de forma criativa e o sistema de criação de personagem que é extremamente diverso. O Skyrim com certeza é um jogo à frente do seu tempo, a ponto de continuar a ser comparado com títulos como The Witcher 3 e Baldur's Gate 3. Isso é simplesmente sensacional. Shenmue Shenmue foi tão à frente do seu tempo que muitos não entenderam a proposta do jogo e ainda por cima, rejeitaram o filme. Pois é, Shenmue foi um fracasso comercial porque a galera simplesmente achou o jogo chato. E na verdade ele foi ambicioso demais. Shenmue estreou um estilo único que o Yu Suzuki, criador da saga, chama de Free. Basicamente é meio que um simulador, apresentando um ciclo de dia e noite, horários em que as coisas acontecem e até uma passagem de tempo. Para seguir com a história, a gente precisa seguir certas pistas, falar com NPCs até chegar no local onde precisamos. E nesse meio do caminho, chega a hora de dormir. Então precisamos voltar para casa para dormir e continuar tudo no dia seguinte. Tudo isso deixou Shenmue extremamente atmosférico, totalmente condizente com os jogos da atualidade, mas não com os jogos daquela época. Isso tudo influenciou inclusive para Shenmue demorar décadas para ganhar um terceiro jogo. Mas em compensação, foi inspirado nele que franquias excelentes como Yakuza nasceram. Que lista maravilhosa hein pessoal? Quantos jogos incríveis para sua época e até hoje. Você pode revisitar esses jogos tranquilamente. Tudo bem que da lista, por exemplo, o Space Invaders é um pouco mais velhinho né? Antigo, talvez um pouquinho datado, mas tem a sua emoção. Bom, e eu olhando para nossa lista aqui galera, eu sempre gosto de trazer um destaque né? Difícil destacar um jogo. Se eu destacasse alguma coisa, talvez o Silent Hill, que é um dos meus jogos preferidos. Principalmente o Silent Hill 2. Mas assim, é difícil porque talvez eu teria que passar por todos novamente para fazer observações. O Metal Gear. O Final Fantasy 7 também, que foi um jogo que mudou tudo né? Com aquelas cutscenes cinematográficas. Saindo de um console da Nintendo e indo para o Playstation, para o CD. Plataforma onde proporcionou mais recursos para os produtores para a Square trabalhar. O Star Fox e o Doom também, que quase fizeram chover né? Numa época daquela, você trazer jogos 3D. O Doom com recurso e o Star Fox de fato né? Mas é isso, agora eu espero você nos comentários qual jogo. Ou de repente uma lista, se você quiser trazer de jogos que estavam à frente do seu tempo. Vai ser muito bem vindo, quem sabe a gente faz uma parte 2. Beleza pessoal? É isso. Obrigado galera da casa pelo like no início do vídeo. Obrigado pela confiança e audiência de sempre. Você que chegou agora, seja muito bem vindo ao meu canal de games. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Agora o seguinte, não esquece de ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos. É isso. Um beijo. Um abraço. Fui pessoal, tchau tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.